E aí galera, começando mais um vídeo, dessa vez aqui, um vídeo falando sobre o novo pack que a SCS e a Michelin, junto com a Michelin, trouxe para o ETS, ETS2 né? O Eurotruck Simulator 2, o Michelin Fan Pack, que é um pack de rodas, duas pinturas da Michelin personalizada, né? E mais algumas coisas que vendem na gabina, então, a SCS agradeceu lá no site e escreveu o seguinte, Estamos orgulhados de apresentar um novo conjunto de pneus para caminhões e acessórios de caminhões, oficialmente licenciado da Michelin para Eurotruck Simulator 2, e estamos completando-los por vários Aftermacs, guloseimas e a porra das pinturas, para criar o pacote que deve trazer um sorriso para todos os fãs da Michelin. Então, cara, isso aí é uma coisa muito legal, mano, que eles deviam trazer, tipo, mais patrocinadores, assim, além de tantos que tem já, né? Mas, olha, eu gostei bastante, mano, e que quando o MP atualizar aí para não sei qual, vai, olha, vai trazer muita, vai ter muita gente usando as pinturas, os pneus. Então, fica aí com o trailer que vai estar passando aí, valeu e até o próximo vídeo. Deixa aquele joinha, se inscreva no canal, se inscreva, vídeo-se diariamente, valeu e até o próximo vídeo, fui, falou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri